Tá aí meus amigos, boa, deixa ela cair aqui, vai ser filmada nos detalhes, nossa peça do lagarto africano, olha o detalhe, esculpido na madeira, são 10 polegadas, forjado na sua inox da Monte Rei, detalhe agora, olha essa bainha, pele de lagarto africano, verdadeiro, autêntico, totalmente legalizado, com nota fiscal e tudo mais, ficou um espetáculo, verdadeira outra coisa né, top ou não, olha o cabo esculpido, esse lagarto africano que ficou espetacular meus amigos, dispensa comentários essa peça hein, top, top demais, tudo feito à mão.